Fala aí meus amigos, como é que vocês estão? Eu sou o Guilherme e estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez com o Galaxy A11 para falar 5 pontos negativos para você não comprar o aparelho e 5 pontos positivos para você comprar. Lembrando que eu vou estar falando 5 pontos positivos e rebatendo com os outros 5 negativos. No caso, eu vou estar falando um negativo e um positivo e vice-versa, beleza? Assim segue o vídeo. Já começando aqui, sem mais delongas, um ponto positivo, um pró dele, é sobre o seu conector USB tipo C, que deu uma melhorada em comparação com o do Galaxy A10, que ainda vinha com o micro USB 2.0. Vocês podem estar falando assim, pô, você está colocando isso como um ponto positivo, mas é o básico, é o mínimo que se espera hoje em dia vir com o micro USB 2.0, quer dizer, com o micro USB tipo C. Sim, eu sei disso, que é o mínimo que se espera, porém a Samsung eu acho que não sabia disso, e outras marcas como Motorola, a Xiaomi, que ainda insistiam em colocar o micro USB 2.0 em seus aparelhos mais modernos. Então, é para aplaudir de pé, porque eu acho que daqui para frente não vamos mais ver a saída antiga. Felizmente, então, está aí o primeiro ponto positivo. Agora, rebatendo com o ponto negativo do Galaxy A11, é o seu alto-falante de péssima qualidade. Eu não vou falar péssima, eu vou falar qualidade ruim, porque para quem já comparou smartphones dessa categoria mesmo, sei lá, o Galaxy A30s, o Galaxy A50, o Moto G8, qualquer modelo mais ou menos assim, está certo que esses modelos que eu citei, eles são um pouco mais fortes mesmo, mas, cara, o alto-falante aqui decepciona bastante, ele é bem baixo, perde bastante o grave, perde muita qualidade. E para que não haja dúvida, eu vou estar mostrando isso na prática, porque tem gente aí que vai me xingar, vai falar, Poxa, você está errado, o alto-falante é muito bom e por aí vai. Então, confere um pouquinho aqui e me diga o que acha. Beleza, vou colocar aqui uma música sem copyright, o alto-falante fica somente nessa parte, e não é nem porque não é alto-falante estéreo, porque existem sim alto-falantes mono muito bons no mercado. Mas, ouve aí agora. No máximo. Você tampou aqui e já era, ó. Mas não é nem esse o problema, o problema é que ele realmente é muito ruim, cara. Muito baixo, não gostei. Mas já rebatendo isso com um ponto positivo, que eu gostei bastante de ver, que também foi uma evolução, um incremento a mais perante ao A10, é o seu leitor de impressões digitais aqui na traseira, que o A10 não tinha. A Samsung realmente aprendeu nessa geração aí, que precisa ter sim um leitor de impressões digitais, e ele é bem rápido e funcional. Olha só, ele é um leitor, calma aí, coloquei errado, né? Mas ele é um leitor que não brinca em serviço. Na maioria dos casos, você coloca alguns segundos depois, milésimos de segundo, ele já desbloqueou. Aqui, ó, coloquei, pronto, coloquei, olha lá. Ele vai te deixar esperando sim, só que lembrando que esse smartphone é de entrada, tá? Então não dá pra exigir muito. Mas eu acho que esse leitor sim, ele pode se enquadrar como um ponto positivo. Ele possui desbloqueio facial também, que inclusive já tá cadastrado aqui, poderia entrar como um ponto positivo, mas eu acho que não, porque ele demora muito, cara. Em comparação com o leitor daqui de impressões digitais, ele é muito mais funcional. Agora, mais um ponto negativo é na questão da sua velocidade. É, ele pode até rodar os jogos bem, esse tipo de coisa, mas às vezes, quando você tá fazendo tarefas simples, mesmo aqui em configurações, na internet, ele dá aquelas travadinhas. Na verdade, não é bem travadinhas, mas ele deixa o usuário esperando. Eu sei que não dá pra exigir muito, porque é um smartphone na categoria de entrada. Vocês sabem aí, na verdade, não de entrada, de entrada avançada, talvez, porque de entrada mesmo seria o Galaxy A01, mas ele possui o Snapdragon 450, com 3 GB de memória RAM, 1 GB a mais de RAM do que o Galaxy A10, vem com uma GPU Adreno 506, mas às vezes ele dá umas engasgadinhas sim. E eu percebi isso, sabe? Quando você tá acostumado com smartphones um pouco mais avançados, você sente o baque, você sente e fala, nossa, esse aparelho aqui deveria ser um pouco mais rápido, né? Ele também não aguenta muitos aplicativos abertos em segundo plano, por ter pouca memória RAM. Isso daí também pode ser considerado um ponto negativo, mas eu acho que o que mais caracteriza aí, não consegui nem falar, eu acho que o que mais caracteriza isso é na questão da velocidade mesmo. Mas por outro lado, rebatendo esse ponto, eu gostei bastante do software, apesar dele dar suas engasgadas, ter aquelas coisas, ele tá atualizado com o Android 10.0, já veio de fábrica, é esperado que ele receba mais um update para o Android 11, porém ainda não foi nada confirmado. Se a gente vir aqui, ele tá utilizando a interface One UI Core 2.0. Eu acho que ele pode receber o One UI 3, quem sabe, quem tiver mais noções aí, ou se ouviu algum rumor, comente aí embaixo, mas você vai poder fazer bastante coisas, lógico, de uma forma limitada, porque ele tá usando a One UI Core, né? Que ela já é mais limitada, mais otimizada para aparelhos fracos. então não tem muito o que fazer, mas você tem todo aquele ecossistema igual dos smartphones mais avançados, do Galaxy S20, ou Note 20 Ultra, esse tipo de coisa. Então, pode ser considerado um ponto positivo para quem quer ter uma interface mais completa sem pagar muito, porque em comparação com a interface da Motorola, e outros Androids mais por aí, fica devendo bastante coisa. Aqui dá para você usar aplicativos divididos, abrir no modo dividido, abrir na janela suspensa, você consegue fazer tudo aquilo, mas não é todo o aplicativo que dá não. Por exemplo, você tenta dividir aqui alguma coisa com a câmera, olha só, o aplicativo não é compatível com a divisão de tela. Daqui é uma coisa que eu reclamo bastante, olha lá, que no Galaxy S8, ou no Smartphone Stop de linha mesmo, os mais antigos, você conseguir assim, tá dividindo qualquer aplicativo com a câmera, né? Então, ele é mais limitado, não tem muito o que fazer mesmo nesse caso. Agora, uma coisa ruim, que também já era de se esperar, mas eu devo ter que mencionar aqui, antes que o pessoal reiteia embaixo, é sobre o seu acabamento de plástico. Olha só, não tem muito o que fazer. Ele é um acabamento bonito sim, é o mesmo acabamento do A10, ele até parece vidro reflexivo, se a gente olhar, mas quando você bate aqui, você vê que é plástico. Alguns podem falar que é muito legal, mas é inegável que o acabamento de vidro deixa o aparelho mais arrojado, dá um ar de mais premium. Então, aqui ele continua, tipo, o aparelho até que é bem leve, né? Eu acho que nem as arestas aqui dele são de metal, igual em outros modelos, é somente plástico mesmo, em tudo. Lógico que o metal, o vidro, como eu disse, deixa o celular mais pesado, porém, o plástico também deixa o celular mais feio, né? Apesar que a gente já todo mundo usa com capinha, então, isso não vai ser um grande problema. Agora, um ponto positivo foi o acréscimo das duas lentes aqui na parte de trás, que se a gente pega o Galaxy A10, ele tinha apenas uma câmera de 13 megapixels, tirando os upgrades, né? Porque a mesma câmera de 13 megapixels continua aqui, só que com um sensor um pouco mais aberto de f1.8, em comparação com f1.9 do seu irmão anterior. Também ganhamos uma câmera ultra-wide e outra câmera para medir profundidade. Tá? Eu sei que essas câmeras aqui, elas não são muito boas. Passou das 6 horas da tarde, você já esquece, tipo, você vai tirar fotos bem horríveis e bem serrilhadas. Tem que ser bem sincero aqui, cara. Essa câmera não é boa. O que é boa, que eu estou falando, é a sua versatilidade. Tem como você fazer uma foto ultra-wide, se você caprichar bem na iluminação, vai conseguir resultados bons, ó. Ela é bem completa, tem foco dinâmico tanto na traseira quanto na frontal. Foco dinâmico é aquele modo retrato, semelhante ao do iPhone, que desfoca tudo. Tem o modo profissional, olha só. Isso sim é uma coisa, um ponto positivo, apesar que até o Galaxy A01 tem, né? Dá pra fazer coisas bem básicas aqui, mas o ponto vai pela sua versatilidade e também por ter colocado uma lente ultra-wide e esse outro sensor de profundidade em comparação com a A10. Mais um ponto negativo fica por conta do seu preço. Se vocês olharem aí, o melhor valor, pelo menos na data de publicação desse vídeo, é cerca de R$ 1.100,00, o que ainda é bem caro. Esse aparelho começa a valer a pena mesmo, abaixo dos R$ 900,00, R$ 800,00, e olha lá, porque por esse preço, cara, cerca de R$ 1.000, R$ 1.100,00, você consegue achar modelos bem melhores, tanto aqui quanto lá fora, né? Ele foi lançado bem mais alto, cerca de R$ 1.700,00, quando ele saiu, chegou aqui no Brasil, então eu acho que se a gente esperar um pouquinho o preço vai cair, mas pelo menos agora é um ponto negativo, porque o valor ainda está bem alto pelo que ele entrega, né? Se fosse um smartphone em uma categoria acima, beleza, a gente até entenderia, mas para comparação aqui, cara, o meu Moto G8, já fiz diversos vídeos sobre ele também, eu paguei R$ 950,00, e ele é superior em todos os quesitos do que o Galaxy A11, ou pelo menos quase todos, né? Ele está em uma categoria acima, e eu paguei mais barato do que se você for comprar, você pagaria nesse modelo aqui, né? É complicado isso aí mesmo, mas não tem muito o que fazer, a única coisa é esperar mesmo. E agora o quinto e último pró é na questão da bateria, que possui 4.000 mAh, é lógico que ela não faz milagre, é, em alguns casos ela consegue fazer sim, porque por o celular ser bem básico, assim, na questão do processador, a tela também não é lá grandes coisas, não consome tanta energia assim, você consegue durar o aparelho um dia inteiro, longe da tomada, sem grandes problemas, às vezes até um dia e meio, dois dias eu acho que é forçar um pouco a barra, mas um dia, um dia e pouco, você consegue sim, tranquilo, ele deu uma melhorada aí, na capacidade em comparação com o Galaxy A10, e também por ele estar utilizando a One UI Core 2.0, ajuda na otimização, porque capacidade não é tudo, vocês sabem, pode ter uma capacidade enorme, se a bateria não fizer um gerenciamento muito bom, muito bom o software, aí é impossível você esperar um resultado decente, mas ponto positivo sim, eu acho que é o ponto mais positivo desse aparelho, questão da sua bateria, que não fica devendo em nada perante os seus rivais, porém, agora rebatendo, já que estávamos falando de tela, o último ponto negativo, para você não comprar, é na questão da sua tela, que ainda possui um painel IPS, quer dizer, IPS não, eu sempre confundo, um painel TFT LCD, que é abaixo do IPS, mas a calibração de cores até que é boa, mas o brilho, quantidade de nítis, de PPI também, fica devendo ir muito, perante qualquer rival dessa categoria, eu recomendo, caso você priorize tela, ir para o Galaxy A20, porque o A20 sim, tem uma tela super AMOLED, mas isso daí também, as empresas fazem para cortar custos, eu acho que poderia ter uma tela melhor, sim, a tela é grande, de 6.4 polegadas, cresceu um pouquinho, em comparação com o Galaxy A10, só que tamanho, não quer dizer qualidade, então, você pode se decepcionar um pouco, ainda que eu tenho um ambiente bem claro, aqui, olha só o tanto de brilho, que eu tive que colocar, você coloca abaixo da metade, já fica devendo, então, você vai ter que ficar de olho, olha lá, tela no máximo aqui, mas então, é isso, eu espero que vocês tenham gostado, não esquece de se inscrever, se possível comentar, esse foi o vídeo de 5 pontos negativos, e 5 pontos positivos, para você comprar e não comprar, espero que tenham gostado, não esquece de se inscrever, se possível comentar, abraços, até a próxima, valeu e fui!